Olá, o programa de entrevista à TV Webluz está de volta e o tema de hoje é Criança na Casa Espírita. E para falar sobre esse tema, temos como convidado Edson Figueiredo de Abreu, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento desde 1990, palestrante espírita, expositor e presidente do Instituto Irmã Cândida. Tudo bem, Edson? Tudo bem, obrigado. Tem vida social depois de tudo isso? Tem também, um pouquinho. Cuidar dos filhos, da esposa, trabalhar, tem tudo isso. Edson, explique, o Manuel Bento desenvolveu um programa para atender essas crianças. Explica um pouquinho para a gente como que funciona. Esse programa, ele foi idealizado em 1985, eu lembro bem disso, e lembro também a razão que nos levou a pensar nele. Sempre me incomodou aquela frase, o silêncio é uma prece. Não que eu não concorde com ela, eu acho que ela é uma frase ideal, ela é uma frase adequada, mas ela tem que estar em determinadas posições dentro da casa, ela não pode estar espalhada na casa inteira, porque isso faz com que as pessoas se sintam tolidas na sua espontaneidade, elas se sentem mal em levar uma criança, por exemplo, na Casa Espírita. E eu percebia isso no Manuel Bento. Eu percebia também que, às vezes, os pais que iam com crianças, iam para o salão ouvir a palestra e a criança começava a chorar, o palestrante já não gostava. Então, eu senti, naquele momento ali, que a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Foi quando, então, a gente idealizou de criar um espaço para a criança e um trabalho específico para a criança. Naturalmente, que vieram todas as dificuldades, o convencimento das pessoas, o convencimento dos dirigentes, dos trabalhos, a readequação do espaço físico, mas tudo isso foram desafios que nós fomos vencendo ao longo do tempo. E, em 1986, nós conseguimos implantar um trabalho que, às segundas-feiras, ou seja, às segundas-feiras, lá no Grupo Espírita Manuel Bento, é voltado para a criança. Somente além de crianças? Não, naturalmente que tem os adultos, mas todo mundo sabe que é o espaço da criança. Então, o silêncio é uma prece virou... a bagunça é uma benção. Essa que é a verdade, no bom sentido, é lógico. Não que a gente fique, que a gente adora a bagunça, não é isso, mas é a bagunça da criança, ou seja, criança correndo, criança feliz, criança... Tudo isso acontece lá na segunda-feira. Quem vai fica até um pouco assustado. Puxa, isso aqui é uma casa espírito, o que é isso aqui? É um pre-ground, né? Mas, está dando super certo, a gente tem resultados maravilhosos, que você talvez queira saber, a gente vai falando ao longo do tempo. Basicamente é isso. Como que é desenvolvido esse trabalho? É assim, no começo, era para atender, inclusive, crianças dos próprios trabalhadores. A gente estava percebendo que tinham trabalhadores que estavam deixando de ir à casa porque não tinha com quem deixar a criança. E se ela fosse com a criança, a criança acabava meio que atrapalhando o trabalho. Então, o objetivo era esse. Nós criamos primeiro uma sala, começou assim, com uma sala onde as crianças ficavam. Depois, com o tempo, duas salas, três salas. A gente foi readequando e readequando. Hoje, nós estamos falando aí em seis salas, faixas etárias distintas. Diferentes. Faixas diferentes. Nós estamos falando também de um tratamento especial para as crianças, tratamento espiritual. Não é só, agora, só evangelização infantil. É o tratamento mesmo. Tem crianças que têm problemas seríssimos, que se apresentam desde o berço. E a gente tem resolvido muitas questões assim. Esse trabalho, ele foi mais além e, recentemente, nós implantamos um trabalho voltado para os pais, que se chama The Pais, que é bem distinto. Me fala um pouquinho sobre essas crianças que são recebidas. Que tipo de problemas? Elas chegam com que tipo de problema? Mediunidade que eclode logo cedo. A criança que, por exemplo, a criança tem um dom natural, por ela ainda ser um espírito em processo de assumir efetivamente o seu corpo, ela ainda está nesse processo, ela vive perto do mundo espiritual também. Ou seja, para ela é natural, ela vem um espírito, ela tem um companheiro, ela vem um parente desencarnado. Para os pais, não é. Então, os pais tratam aquilo na criança como se fosse algo anormal, como se ela tivesse... E, ao negarem isso para a criança, cria o problema na criança. Então, ela se torna agressiva, ela se torna, né, não confiar nos pais, porque os pais não a entendem. Ou seja, cria todo um clima propício a gerar problemas no lar. Um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio. Mas tem crianças que eclodem a mediunidade logo cedo. Eu lembro de um caso específico de um garoto lindo, de seus sete anos de idade, que a agressividade dele era enorme, passou por vários tratamentos psicológicos e tudo, não se resolveu. Primeira vez que ele chegou no Manel Bento, para ele entrar no Manel Bento, seis pessoas precisaram segurá-lo. Uma rejeição inconsciente? Não é só inconsciente, era mediunidade mesmo, eram entidades que estavam atormentando ele. E uma criança. Uma criança. Como os pais também não entendiam, então ele foi tratado, nós chamamos esse tratamento de meimei, tá? É específico, né? Ela foi tratada, os pais foram reorientados a trabalhar com ela, e acabou dando tudo super certo. Não quer dizer que a mediunidade dela vai eclodir depois, porque a coisa se assentou naturalmente. Porque não deveria realmente ter eclodido. Tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Mas em função desses desequilíbrios, em função da ignorância que existe sobre o assunto, às vezes acontecem essas coisas. O que é dado? Qual é o material que é dado a essas crianças? Primeira criança, tem duas formas da criança chegar na casa, nesse trabalho, vamos assim dizer. Ou ela vem pelo tratamento, indicada pelo depoio, e aí ela vai passar pelo tratamento do meimei, os pais vão para o depais. Porque os pais também têm que ser orientados. Às vezes o problema da criança são os pais, e não a criança. Depois eu vou falar um pouquinho do depais, tá bom? E aí ela vai fazer esse tratamento durante um período, pode ser que se repita, porque ela vai passar novamente no depoio, né? Os pais também passam, pode ser que se repita. Então tem um ciclo. Se ela termina o ciclo, então ela é encaminhada para a evangelização infantil. E tem as crianças que já vêm direto para a evangelização infantil. Porque aí os pais querem frequentar a instituição, querem ouvir as palestras, então eles levam os filhos para a evangelização infantil. A criança não precisa passar pelo tratamento. A evangelização infantil, as crianças são separadas por faixa etária. Então até os três anos de idade ficam numa sala. basicamente ali é mais brincar do que qualquer outra coisa, porque é mais entreter a criança, né? Pela idade. Quatro a seis anos numa outra sala, sete, oito e nove na outra, dez, onze, doze, treze, quatorze numa outra, depois tem a pré-mocidade e consequentemente também tem a mocidade. Os programas, eles são, ele é o mesmo, utilizado, já existem programas de evangelização infantil, né? Para as casas espíritas. A gente criou o nosso, baseado nesse, a gente criou o nosso. Então, naquele dia, por exemplo, naquela segunda-feira, todas as salas vão estar falando do mesmo tema. Porém, de forma, a abordagem é diferente para o entendimento da criança. Uma linguagem infantil, né? Isso, para o entendimento de cada faixa etária. É isso que acontece. E quem são esses educadores? Existe um preparo, esses educadores, né? Como que a casa prepara ou busca esses educadores para lidar com essas crianças? Bom, primeiro, já fizeram cursos de evangelização, né? Para evangelizadores, são trabalhadores da casa, que se conhecem, tem psicólogos para falar com os pais, tem uma psicóloga que também coordena os evangelizadores, o programa que vai ser feito, a forma que vai ser feita, de acordo com a faixa etária. Ou seja, é uma coisa muito bem elaborada. Tudo isso a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? Nós implantamos em 86. Hoje nós atingimos um estágio que eu diria que ele não é ainda o perfeito, mas ele está, assim, num nível muito bom. Muito bom mesmo. Edson, as casas espíritas estão preparadas para receber essas crianças? Eu diria que não. Primeiro que o objetivo, é difícil você ver no objetivo maior de uma casa espírita, a criança. Lembra da frase que eu falei, o silêncio é uma prece? É uma frase que, como eu falei, ela é uma frase adequada, mas ela tem que estar em ambientes adequados. Ela não pode estar na casa. Então, como o próprio Manuel Bento enfrentou essa situação lá atrás, em 80 e poucos, como eu falei aqui, muitas casas espíritas têm essa dificuldade. Então, por exemplo, perde trabalhadores porque não tem um espaço para a criança, não desenvolve um trabalho adequado com uma família, que é o grande objetivo, vamos assim dizer, da transformação. O espírito reencarna num ambiente familiar que, às vezes, ele precisa de um apoio, ele precisa de um amparo, ele precisa de um conhecimento que a doutrina espírita propicia. só os pais indo ou só um pai ou uma mãe indo na casa espírita não é o suficiente. Seria interessante que fosse a família. Para isso, as casas têm que se adequar. E a desculpa de que não tem espaço, ela não é, vamos assim dizer, mais aceitável. Nós tivemos dificuldades, como eu falei aqui. Tivemos que até ser um pouco, vamos assim dizer, duros em algum sentido. Não, nós queremos implantar, nós vamos implantar. Insistente, né? Fomos insistentes, alguns dirigentes, como eu te falei, não concordavam porque eles estavam habituados ao silêncio, aquela coisa da introspecção, aquela coisa do, sabe? E a criança não é isso, a criança é alegria, a criança é energia, a criança é atividade. Então, tem todo esse aspecto a se pensar, mas é possível implantar, sim, mesmo que você tenha uma única sala. Começa juntando elas ali, que nem nós fizemos, com uma distração apenas, enquanto os pais estão indo lá na palestra, para permitir que o próprio trabalhador também venha e trabalhar e traga a criança. Então, é possível sim, só que as casas, elas têm que ter vontade para fazer isso. E buscar informação, né? Também. Nós temos a disposição que quiser, nós temos todo o nosso programa, podemos ajudar no que for possível. Bom, né? Fica a dica, né? Eu acho que falta muito isso para o espírito, essa interação, sabe? A UZI tem o papel dela, mas muitas casas não procuram a UZI, não procuram os programas que já existem. Como eu falei aqui, o programa de evangelização que nós implantamos, nós não inventamos, ele já existe. O que nós fizemos foi adaptá-lo à nossa realidade. E ele também, desculpe, ele também sofreu mudanças ao longo do período, né? Só esclarecendo, Então, os pais chegam, as crianças chegam, vão passando o depoio, né? Se a criança tiver, por exemplo, se a criança tiver com problema, ela vai passar no depoio. Que é o departamento de orientação espiritual. Isso. No depoio, ela é encaminhada para o tratamento e os pais também são encaminhados. Após a finalização desse tratamento, elas são dispensadas para evangelização. Elas vão para evangelização. São convidadas para evangelização. a coisa está dando tão certo que é assim. Os pais estão sendo encaminhados para o depoio que eu falo, que é um... Enquanto a criança está no tratamento, os pais estão ouvindo palestras do tipo o papel dos pais, qual o papel da mãe, castigo e recompensa. Ou seja, são temas voltados para a reorientação do lar. E, naturalmente, que tem os pais das crianças que estão evangelizadas que estão na evangelização, eles vão para o salão para ouvir palestra do A2, do A1 e tal. E esses pais, quando terminam o tratamento, eles deveriam ir para o salão. Eles não querem. Eles querem continuar lá. A coisa está dando tão certo que eles estão querendo continuar. Então, nós estamos com mais de 60 pais lá na sala. E aí, o que a gente resolveu fazer, então? Reservamos a última palestra do mês, da segunda-feira, no salão, para um tema que abrange, vamos assim dizer, aí esses pais descem e se misturam com os pais do salão. Foi uma forma que nós encontramos de fazer um merge, vamos assim dizer, desses pais. Ou seja, eles não querem se afastar, querem continuar recebendo essa orientação. Não querem. E tem mais. Tem pais que dizem que os filhos insistem em levá-los lá. São os filhos que estão levando. Que bom. Após a evangelização, tem uma idade e para onde que eles vão? Nós temos, como eu te falei, a pré-mocidade e a mocidade, né? Então eles continuam, né? Continuam. Tratamento, evangelização e mocidade. A pré-mocidade e mocidade. A mocidade hoje, nós tivemos aí um período em que a nossa mocidade, ela passou por um processo de reformulação, porque muitos jovens começam a faculdade, aquela coisa, então você não consegue... E também a nossa casa tem um problema sério de espaço, nós temos muito espaço, mas nós temos muitas atividades. Por ter muita atividade, você às vezes não consegue conciliar todos os trabalhos. Hoje nós conseguimos, então tem uma sala específica para os jovens na segunda-feira e no sábado à tarde. Então, a gente está aí com a mocidade meio que dividida, né? Mas tem jovem que está vindo na segunda e no sábado também. É que bom, está gostando, né? Tá. Edson, uma criança quando começa a ser evangelizada cedo, ela está melhor preparada para a sociedade e para as dificuldades da vida? Não só ela, como os pais. Porque a gente não pode esquecer nunca que a criança é um espírito, um espírito encarnado. Às vezes, com mais capacidade, inclusive, que os próprios pais. Então, a gente percebe, às vezes, os pais cometendo infantilidades que os filhos não cometeriam. Os filhos os criticam, falam, peraí, não concordam com o comportamento dos pais. Demonstra, desde cedo, que tem um espírito um pouco mais amadurecido. E os pais não estão preparados para lidar com isso. A questão da mediunidade, como eu falei, na infância, os pais não estão preparados. Aceitar com naturalidade que uma criança, por exemplo, tem um amiguinho invisível, então ela veja o avô, né? Converse com o avô que já desencarnou. Os pais não estão preparados. A maioria não está. Então, é de extrema importância isso. Tem ajudado muito. Eu vejo assim, não há, você começou essa entrevista falando assim, que é uma doutrina que fala de morte, que fala de espírito, que fala de reencarnação. Se você, desde o berço, tiver, tratar isso com naturalidade para a criança, ela vai desenvolver isso sem nenhum problema. O grande problema está no adulto. O adulto é que tem dificuldade, a criança não. É mais fácil. E quem ama, cuida. É isso aí. Quem ama, que é a felicidade do outro, isso é importante. Edson, nós estamos encerrando a entrevista de hoje, deixar um recado, deixar uma mensagem convidando esses pais e essas crianças a conhecer o Grupo Espírita Emanuel Bento. É, eu vou convidá-los a vir conhecer. A segunda-feira é o Dia da Criança. Nós estamos, como eu falei, monitores, nós temos que criar um grupo de monitores de pátio, para controlar as crianças. porque assim, as crianças vão chegando e é naturalmente que elas têm um horário para ir para a sala. Então, enquanto não vão para a sala, adivinha o que elas ficam fazendo? Correndo. Correndo. Não paro. Ficam, né? Algo azar. Por isso que eu falei que a bagunça é uma benção. Sendo que elas são, né? Pelo amor de Deus, entendam, quando eu falo a bagunça é uma benção, é nesse sentido. É no sentido que é uma benção ter a criança. A casa fica mais alegre, a casa fica festiva, fica feliz. Entende? Então, eu estou convidando mesmo que os pais tragam. Vai ser bom para seus filhos, vai ser bom para vocês. E estou convidando outras casas espíritas a implantarem algo semelhante. Que se quiserem contar com o nosso apoio, com a nossa orientação, vamos assim dizer, no sentido de um quinto, que foi implantado em 86. Então, nós já temos uma experiência. Nós podemos passar para as casas que tiverem interesse. Então, acho que é de extrema importância. Sim. E quem quiser entrar em contato, como que faz? Deixa o site, o telefone... Olha, o nosso site é www.genb.com.br Tem lá um espaço chamado Contato. Vocês podem acessar por ali, mandar o e-mail. Quem responde sou eu. Ou então, pode mandar o e-mail diretamente para mim. Edson, com D mudo e N, edson, arroba, genb.com.br Eu vou ter muito prazer em responder. Nos meus tempos vagos. Se sobrar. Obrigada pela entrevista, Edson. Assunto muito interessante, muito bom. E se você tiver mais dúvida e quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, é só clicar em pergunta e enviar que a gente responde para você. Obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima entrevista. demi-feita. O que é interessante,